Oi gente, tudo bem com você por aí? Não? Poxa, mas fica tranquila, porque todo mundo tem um dia que, seja lá por qual motivo, não tá tão bem assim. Eu também passo por isso às vezes, então eu quis trazer esse vídeo pra te ajudar. Quando eu tô assim, eu gosto de fazer coisas que eu me sinta bem, tranquila. Isso é muito importante, porque na correria do dia a dia a gente faz tanta coisa e a gente esquece de parar, respirar. A gente esquece de despreocupar. Então vamos tirar um tempinho pra gente? Vamos melhorar esse ânimo? Vamos lá! A primeira coisa que a gente vai fazer é organizar tudo que tá à nossa volta. Quando a gente tá num ambiente bagunçado, parece que a nossa mente fica mais bagunçada ainda. Então começa dando uma ajeitada no seu quarto, no seu ambiente de trabalho. Aproveita também pra jogar fora a papelada e tirar as coisas que você não usa mais. Quando você vê tudo organizadinho, vai te dar uma sensação de tranquilidade, de conforto, de que tá tudo bem, tá tudo no seu lugar. Outra coisa que eu gosto de fazer é tá sempre com um copo de água bem geladinha do meu lado, porque aí eu vou me refrescando e hidratando o dia inteiro. Agora é a hora do nosso banho detox. Quando eu entro debaixo do chuveiro, eu aproveito pra deixar que a água me tranquilize e me acalme. Eu gosto de usar alguns produtos que tenham um cheirinho gostoso. Gosto de esfoliar minha pele, porque isso faz com que eu me sinta melhor. Depois que eu saio do banho, eu aplico alguns produtinhos na minha pele pra ir cuidando dela. Nesses dias eu gosto de ficar sem maquiagem, como vocês já perceberam. Então aí eu aproveito pra cuidar mais da pele. Pronto, coloquei uma roupa confortável e agora que eu já cuidei do meu exterior, é hora de olhar pro meu interior. Eu acredito que quando a gente tá triste e sem motivo, é porque precisamos ficar mais perto de Deus. E se tiver algum motivo específico, devemos entregar pra que Ele possa cuidar. E só Deus pode nos dar alegria que não passa. Porque mesmo que algo venha nos desanimar, temos a certeza de que Ele está vivo entre nós. Música é uma das coisas que mexem com os meus sentimentos. A música é capaz de me trazer sensações e é por isso que eu gosto de ouvir músicas que passam mensagens boas. Aí eu até aproveito pra criar uma playlist. Eu vou deixar uma lista de músicas pra vocês lá no blog, tá? Outra coisa que eu também gosto de fazer é assistir algo. Aproveita pra assistir um filme ou uma série que você gosta. O que eu mais costumo assistir são vídeos de youtubers que me inspiram. Música E aí você aproveita pra comer um chocolatinho ou outro, que não vai fazer mal. Eu prometo. Música Só não precisa exagerar. Faz um lanchinho saudável também. Porque quando nossa saúde vai bem, isso reflete no nosso emocional e nos dá uma sensação boa. Eu fiz uma tapioca porque eu amo. Música Agora, pra você se sentir ainda melhor, vai respirar um ar puro, vê o sol, o céu, as nuvens, as plantinhas. Música Aproveita pra fazer uma leitura. Sabe aquele livro que você tá querendo começar há um tempão? Pois é, esse mesmo. Ou então vai desafiar a sua criatividade. Pega uns lápis de cor, faz uns rabiscos, umas anotações. Assim você dá espaço pras coisas novas, ideias novas. E deixa pra lá tudo que tava te deixando pra baixo. Música Por último, e um dos mais importantes, Agora é o momento de gratidão. Pega um papel e vai anotando nele todas as coisas boas que aconteceram nos últimos dias, meses. Enquanto você anota, vai fazendo a experiência de ser grato por cada uma delas. Às vezes a gente esquece de reparar e de lembrar das coisas boas que acontecem no nosso dia a dia. E são essas coisas simples que fazem nossos dias serem mais especiais. E se quiser, faz um momento motivação também. Anota em uma outra folha tudo aquilo que você ainda quer realizar. Seus sonhos, seus projetos. E lembre-se que você é a única pessoa que pode correr atrás deles. E você é capaz. Você é capaz de tornar o seu dia melhor, de ser uma pessoa melhor. E eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. E esse vídeo não vai ser um vídeo só pra vocês. Ele vai ser um vídeo pra mim também. Porque sempre que precisar eu vou vir e vou assistir esse vídeo. Eu quero muito trazer mais vídeos assim pra vocês, que ajudem vocês em alguma coisa. E que sejam simples e de coração, sabe? Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer que eu traga mais, é só clicar em gostei aqui, tá bom? E se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. Me conta aqui nos comentários o que você sentiu assistindo o vídeo. O que você mais gostou, se você gostou desse estilo de vídeo. E é isso. Um beijo. E tchau. Tchau.